Na verdade não existe um melhor momento para se solicitar um sequenciamento do exoma. O melhor momento é em qualquer momento que você tiver um paciente no qual você suspeite de uma doença genética e particularmente se essa suspeita for de uma doença genética monogênica, que esse é o principal objetivo do sequenciamento do exoma. Ao se escolher um local para fazer um exoma, é muito importante saber, primeiro, qual a experiência do laboratório na realização daquele exame. A Menderix já faz exoma há mais de 10 anos. Quem está por trás desta análise? Que não basta máquinas, que se as máquinas são fundamentais. É importante ter uma equipe de bioinformática que dê suporte a essa análise e finalmente a gente precisa ter um corpo de médicos qualificados que tenham treinamento em genômica e que vão ser responsáveis por essa análise. Eu digo que no Brasil o maior corpo de médicos que estão envolvidos com análise genômica é da Menderix. A gente não diz que um exoma é negativo, a gente diz que o exoma está negativo, porque ele traduz um conhecimento daquele momento. Então, se eu tenho um exoma negativo, mas o quadro clínico do paciente é altamente sugestivo de uma doença genética, é extremamente importante realizar essa reanálise dos dados após alguns anos, à luz dos novos conhecimentos incorporados, o que pode inclusive converter um exoma originalmente negativo em um exoma positivo, um exoma diagnóstico.